Vou trazer também um pouquinho de apuração para vocês do que a gente chama de o outro lado dessa questão. Thaís fez um esforço de apuração para saber como que Lula tinha recebido a decisão de Toffoli e eu fui fazer um esforço de apuração para saber como Sérgio Moro tinha recebido a decisão de Dias Toffoli. O senador Sérgio Moro disse a Aliados que está sofrendo uma perseguição política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O comentário feito em conversas reservadas vem após essa decisão do ministro Dias Toffoli que anulou as provas da delação da Odebrecht. Procurei Moro que não quis dar entrevista, não quer falar sobre esse assunto. O que ele tem dito a pessoas próximas com as quais eu conversei? Ele tem dito o seguinte, o que eles vão alegar? Eles vão achar alguma prova? Deixem investigar. Isso é perseguição política do governo Lula que está utilizando todos os braços do governo contra ex-integrantes do judiciário. O ministro Dias Toffoli determinou que a sua decisão fosse enviada aos órgãos investigadores para tomada de providências contra os agentes públicos que cometeram arbitrariedade na prisão de Lula e que participaram do acordo de leniência da Odebrecht. Então a gente tem várias áreas do governo hoje participando dessa investigação. Na esfera criminal, a Polícia Federal vai apurar se houve crime como abuso de poder, corrupção. É uma pena que pode eventualmente chegar até a prisão. No âmbito administrativo, a atuação da Controladoria Geral da União do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ que já tem uma sindicância aberta contra a Lava Jato. E a Advocacia Geral da União que pode estabelecer o pagamento de indenizações por esses membros e ex-membros do judiciário. A Aliados Moro sustenta que não houve contaminação de provas, que o acordo de cooperação jurídica internacional, que o ministro Dias Toffoli alega que era necessário, não era necessário neste caso, porque não houve um compartilhamento formal de provas. É a mesma posição defendida pela Associação Nacional de Procuradores da República. Daqui a pouco a gente vai trazer esse bastidor para vocês. Procurei a equipe do presidente Lula, que não quis se manifestar. E a equipe do presidente Lula, que não quis se manifestar.